Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos aprender a fazer o leite dourado. O leite dourado vem da medicina ayurvédica e é um leite feito de especiarias que aumenta não só o metabolismo, mas também estimula o sistema imunitário. Também serve para desintoxificar o corpo, desinflama, portanto é um anti-inflamatório, é um relaxante também e ajuda a emagrecer também. Portanto é ideal para tomar agora, para reforçar o sistema imunitário. Então vamos lá ver a nossa receitinha, como é que fazemos o passo a passo. O leite dourado na realidade toma-se muito bem, sabe, com umas natilhas. A primeira vez eu fiquei um bocado reticente porque pensava que sabia muito a caril, mas na realidade bebe-se muito bem. Então vamos precisar de uma colherzinha de café de cúrcuma, também conhecida por tumérico. E é muito importante que com a cúrcuma vocês misturem umas 6 bolinhas de pimenta, porque isto é o que vai fazer o corpo absorver a cúrcuma. Sem isto o corpo não absorve tão bem a cúrcuma, ok? Então vão sempre juntas o tumérico e a pimenta negra. Depois vamos acrescentar também uma colherzinha de café de cardamomo E uma colherzinha de café de canela Depois vamos acrescentar uma colherzinha de chá de óleo de coco Devia ser gui, mas eu não tenho gui em casa, então vou usar o óleo de coco E depois vou acrescentar também um bocadinho de gengibre ralado É preferível assim ralado do que em pó, porque tem mais propriedades, não é? Depois vamos acrescentar uma colher de sopa de essência de baunilha Para aportar um bocadinho de doce, não é? Aqui ao leite dourado E também acho que não é preciso mais nada, porque eu como vou usar leite vegetal de coco Já tem açúcar suficiente Mas se vocês quiserem, podem acrescentar mel Este é o leite de coco que eu uso, compro no Mercadona Vamos misturar tudo bem e depois tem que ferver Ok? Isto agora já ferveu, vou passar com o passador para uma caneca E voilá, já temos aqui o nosso leitinho dourado O melhor é tomar isto todos os dias, para sentirem mesmo os benefícios De preferência à noite Não se esqueçam de seguir o meu canal no Youtube E a minha página no Facebook e o meu Instagram Espero que tenham gostado deste vídeo Beijinhos e até à próxima Beijinhos!